Vrá! Meu amor, a partir deste momento você vai ficar encantada. Nós estamos no espetáculo Priscila, a Rainha do Deserto. Eu sou a Tchaca, a Tchaca Drag Queen, e vou te conduzir por essa história. Quer dizer, eu não, as personagens. Nós vamos entrar dentro deste ônibus mágico que acolhe, que provoca, que constrói pontes e nos leva para grandes reflexões. O que é vir em família, curtir. Cadê Pepezinho? Cadê Pepezinho? Ai, meu Deus do céu, tá nanando, coisa mais linda do mundo. Mas já ferveu hoje, hoje ele foi assistir Disney On Ice. É. E já tá assistindo espetáculos e fica na coxia com a gente, ele adora. O crescimento agora dos musicais tem vindo no paulatinamente. O Brasil é um grande celeiro, né, de grandes profissionais. O que significa ter Priscila, a Rainha do Deserto, em pleno século XXI no Brasil? Ah, é muito importante, né? Primeiro, a representatividade, que eu acho que é incrível de trazer atrizes trans para o palco. Isso é muito, muito importante. Tem esse movimento aqui em São Paulo, né? O Núcleo Experimental fez isso muito bem feito. O Cleber Montanheiro fez isso muito bem feito. Então, eu acho imprescindível e eu acho incrível. Cláudia, rola a boca pequena que, assim, Giannichini se inspirou nas suas pernas para fazer a Meet. Diz ele que sim. Diz ele que ele pensou em mim o tempo inteiro para fazer a personagem. E eu fico muito orgulhosa. Primeiro que é meu amigo querido, meu irmão. E que bom que eu posso inspirá-lo, né, para ele fazer o primeiro musical da vida dele. E que ele seja muito bem-vindo ao teatro musical. Estamos de braços abertos para recebê-lo. Tenho muita vontade de fazer um espetáculo com ele, né, de teatro musical. Que daqui a pouco vocês vão saber. Então, é muito importante que ele entre, né? E que todas as pessoas que quiserem fazer teatro musical, que venham. Que a gente recebe de braços abertos. Vou falar em receber de braços abertos. Vamos, porque ele já deu o terceiro sinal. Significa que nós temos que ouvir a primeira canção do Priscila. Puxa uma de vocês. Puxa uma da Gloria Gaynor. Quando teve o DNA Priscila dentro do seu coração? Muito, muito. Quando foi assim? Então, quando me convidaram para fazer, eu comecei a pesquisa e as ideias a rolar na minha mente. Falei, gente, esse é um show que dá tudo o que eu queria fazer, sabe? Porque é um show divertido, alegre, corrido, mas com uma mensagem tão importante para o dia de hoje. É verdade. Então, na verdade, tenho tudo. Todo o meu DNA está lá no palco. Visagismo, pantone. Ah, e o que nós vamos usar? Alisson, como é que você fez a pesquisa para entregar perfeição? Obrigado pela perfeição, né? Mas foi um trabalho árduo de visagismo. São 350 figurinos, são 100 perucas e são 300 máscaras que a gente usa durante o espetáculo, né? Eu me inspirei em drag brasileiras para fazer esse espetáculo. Eu fui atrás de realmente pessoas lá das antigas. Tem Vitor Piercing, vocês vão ver. Tem Jimmy Keir, tem você, com toda certeza. Tem drag atual, tem toda a parte drag brasileira, tem aí. Quem tem o DNA de uma drag queen sempre será uma rainha. Léo Aquila, você se inspira na drag queen para fazer os seus shows mirabolantes? A gente sabe que você deixou os palcos pelo momento, mas quando você fazia, você se inspirava muito no Priscila, a rainha do deserto? Eu sou antes de Priscila, eu sou mais velha que isso, então acho que foi Priscila que se inspirou em mim. Eu gosto, ela tem o DNA de uma drag, você viu? Sempre o afronte. Vou falar em afronte, o deboche faz parte de uma das personagens, que é a Felícia Delícia, que é o Diego Martins. Que voz, né? Aff, eu estou apaixonada, estou tendo comichão para assistir esse espetáculo, que coisa mais linda. E assim, já tenho notícias de que está muito melhor do que aquela versão antiga, então isso deixa a gente mais feliz ainda. Sobretudo porque eu sou da política, então para mim tudo é política. E o ato político que tem nessa peça, nessa interpretação, mexe com a sociedade, não tanto. Só os ensaios do Giannichini, o que já deu de babada e confusão. É isso que eu gosto, arrasou! Você sabe o DNA de uma drag queen? Está aqui, querida. Na Gênesis, no princípio era o verbo, o verbo estava em purpurina. A Astrid Fontenelle falou que, ih, ela é bem antes, ela é bem antes do princípio. A gente era transformista, a gente era transformista, era tudo transformer. Aí inventaram drag queen, que ao invés de cirro usavam todo. Ao invés de um salto usavam dame. Às vezes peruca, torre de piso. E assim vai, né, querida? Olha, só sei que aqui no Terceiro Mundo, eu já até falei para o pessoal que veio da Broadway, né? Porque eu falo assim, a gente, eu principalmente, eu consumo, eu me alimento há 25 anos da arte drag queen. Sou muito grata, porque eles inventaram. E aí o diretor falou assim, para, Tchaca, tem um DNA do Brasil, porque o diretor, o que escreveu antes do Oscar, ele, Nani, ele veio, viu tudo que acontece no Carnaval do Rio de Janeiro, se apaixonou por um homem, virou marido dele e escreveu, eu estou te falando, escreveu. Está vendo? Eu não sabia, não sabia, não sabia, não mesmo, olha que ótimo. E aí escreveu, foi inspiração, foi aqui então, que maravilha. E aí, claro, colocou Estados Unidos, colocou lá Austrália e aí deu super certo. Para falar em super certo, tem uma pitada muito gostosa de brasilidade, tem frenéticas. Que delícia, esse deu uma pitada legal, né? Porque assim, quando foi feito em 2012, acho, 2011, me chamaram para fazer o teste. Agora também fui convidada, também, para fazer o teste, fazer a Bernadette. Muito obrigado, estou com outros projetos, estou viajando, estou noutras vibes, estou viajando com 5 solos, agradeço muito e tal. Mas essa atualizada que eles deram, de colocar essa pitada brasileira, nossa cara, vai ser muito legal isso. Quantos anos esta arte já te alimenta? Você tem 25, eu tenho 24. E é muito louco pensar que a Priscila tem 30. Então, eu tinha 14, acho que você tinha 15, quando o filme foi lançado. E a gente ou assistiu e começou a entender, opa, sabe quando vê o quentinho no coração? E é muito lindo a gente ver 30 anos depois a nossa arte sendo representada com protagonismo no musical, no filme. Acho que o Priscila humanizou a Drag Queen, o primeiro grande filme que mostrou o ser humano por trás de tudo isso aqui. E hoje a gente está no Brasil, vendo isso, sendo protagonizado por pessoas incríveis. Eu já falei que eu trouxe, eu vou chorar, vou chorar, fiz até maquiagem à prova d'água, porque é a gente que se vê ali, né, Tchaca? É a gente ver a nossa própria história, os nossos anseios, as nossas dores e os nossos prazeres. Porque, gente, ser drag dá trabalho muito, mas é um tesão, é uma delícia fazer drag queen. Como é que você veio inspirada em Felícia, inspirada em Adam ou inspirada na Bernadette? Ah, é um pouco de cada, né? A gente que é uma criança viada dos anos 90, a gente cresceu vendo o filme e se inspirando em cada uma, né? Vamos ver se você consegue bater o leque, vai, deixa eu ver. Vamos ver se eu consigo com a luva, hein? É, meu amor, uma drag queen sempre consegue. Salete, você estava na outra versão, a gente estava aqui na estreia. O que é estar hoje, 2024? Ainda se faz presente a art drag queen dentro de você? Sempre, né, meu amor? Porque, afinal de contas, toda hora que eu saio, eu vejo que eu só preciso de um paetê e um brilhinho pra sair pra rua e me sentir. Glóis era quando eu era mais nova, agora é um batonzinho mesmo. Mas é pra essas mais velhas que tem que aparecer, as novas não, né? Hoje eu nem quis maquiagem, porque eu quis deixar as meninas brilhar, né, tchaca? Por falar em brilhar, todas as vezes que você está com um Fernando Pires, você brilha muito. Fernando, o que é você calçar essa menina há tantos anos? É um martírio. É um martírio, ainda mais agora que ela ganhou um joanete. Ih, querida, agora tá complicado. Luiz, maravilhoso, pense numa mãe babona. Mas também, você é um filho babão? Eu babo muito, amor. Isso aqui é meu xodó. E é engraçado, né, porque ela é tão famosa, amor, que ela toma, entendeu? Ela toma cena. Então ela chega aqui, todo mundo fala assim, meu Deus, ele tem mãe, é aquela mulher incrível. E isso é fogo, cara, porque é uma delícia. A gente foi tão maravilhoso estar com ela pra fazer esse momento tão especial, né? Receber uma homenagem, não ter alguém que você possa dizer, meu Deus, eu sou fruto daquilo ali. É o melhor momento da vida, é estar em ação, é estar no palco? Conta pra gente essa emoção de viver no palco. Olha, eu acho que a gente nasce pra isso, né? Outro dia me perguntaram quando é que eu me transformei em ator. Eu falo assim, a gente não se transforma. E não é a gente que escolhe, não. A profissão escolhe a gente. Eu acho que a gente vem já meio que quase predestinado pra fazer isso. O palco é fonte de energia, né? Você pode estar quebrado, você pode estar doído, você pode estar mal, você pisa no palco, a vida te estabelece um outro destino. E o poder de comunicar com as pessoas, o poder de levar alegria, o poder de transformar, porque eu acho que o riso cura, né? A alegria cura. Então, você vem pra cá, você vê a cor, você vê o brilho, aquilo já te dá uma alegria. Olha pra cá, você vê uma drag, você fala assim, ah, meu Deus, é isso que eu quero dar vida, eu quero brilho, eu quero alegria. Então, eu acho que isso é muito positivo. Eu tive na primeira parada gay, que foi no Pacaembu e tinham 50 pessoas. E aí aquilo foi crescendo do jeito que vocês hoje sabem. Você devia ser menino. Eu já cheguei a ser madrinha de carro e foi muito fofo, porque era um carro, olha, eu tô falando isso na época da MTV, você tem mais de 30 anos, de um carro teen, e pouquíssimo se falava sobre isso. E cheguei a ser apresentadora da parada, a contragosto meu, não porque eu não quisesse estar naquele lugar, mas eu achava que era um lugar que não me pertencia. Mas não tinha nenhum apresentador de televisão assumido naquele momento. Tem muitos anos, tá? Mas já era uma avenida paulista com um milhão de pessoas, foi no governo do Zé Serra. Enfim, eu tô colada com a comunidade há muitos anos. Olha, por falar em muitos anos, lá em 2010, 2013, mais ou menos, você me entrevistou na parada. Eu tenho essa foto, eu vou mostrar. Ah, foto, plim, eu quero. Eu tenho essa foto, coisa mais linda do mundo. Você com muitas joias e cercada de amor, e você sabe que sempre vai na pauta, na pauta, mas às vezes sai porque tem o aconchego do humano, né? Sim, eu acho que assim, tem duas coisas aí. Sempre tem o aconchego do humano. Sim. Duas não, tem várias coisas aí. A outra coisa é que é uma inspiração. Eu gosto, eu gosto do brilho, eu gosto do colorido. Eu já gostei mais até. Então, acho que eu tenho uma drag em mim. Então, vamos falar sobre uma pseudopolêmica, né? Pseudopolêmica. A arte drag queen é pra todas as pessoas, independente do gênero, orientação sexual. Independe se é criança, se é PC, independe. Janequina, está liberado pra ser uma drag queen de verdade? Amor, ele está liberado pra ser uma drag queen de verdade. E como toda drag queen começando, vai ser bem enxoxada por quem está faz tempo no negócio. Você entendeu, né, Jane? Nós já fomos, quer dizer... Exato. Né, a gente é ainda. Eu estou desesperada, não vejo a hora de ver essa montagem. Estou esperando mil coisas e acho que esse trio é um trio parada dura, assim. Estou ansiosa. Eu vou dar um spoiler, posso? Posso dar um spoiler? Em determinado momento, a Bernadette, aquela que a gente ama muito, aquela que pega o Bob, aquela que faz o amorzinho, ela vai falar duas coisinhas que grandes, poderosas que estão entre nós. Fala, não tolerarei. Ela fala o momento. Ótimo. Ela fala. E tem uma que era assim, uma vez que vocês vão adivinhar, é... O resto é fofoca. Quem fala? O resto. O resto é fofoca. É, Natasha Princess, amiga. Natasha Princess. A maioral, a maioral. Inclusive, está fazendo aniversário essa semana. Então, parabéns. Eu acho que o que vai acontecer hoje, com a gente tudo aqui assistindo, vendo tudo que vai acontecer, eu acho que engrandece ainda mais a nossa arte, a gente aprende ainda mais. Eu acho que a gente quer do palco e ver todas elas no palco, a gente vai aprender alguma coisa, sabe, vai se ver no palco. Eu falaria mais coisas, mas eu acho que vai dar uma causada, sabe? Eu acho... Não, acho que... É, eu vim assistir porque eu gostaria. Eu quero ver quem está no palco, quem são as pessoas, quem são os artistas que a gente já conhece as pessoas, mas acho que faltou aí um, sabe, um aperitivo aí. A gente está trabalhando há muitos anos e faltou dar uma pesquisada e colocar umas drags que amariam estar nesse palco e merecem estar nesse palco. Música você lembra, assim, do Priscila, Rainha dos Desertos, Gloria Gaynor, I Am, Gloria I Am. Não, não vou cantar. Frenéticas você lembra? Abra suas asas. Não do filme. Sim, não, nessa versão que nós temos aqui no Brasil, o diretor colocou as frenéticas pra gente ficar mais familiarizado, pra gente ficar mais íntimo. Ai, eu amo as frenéticas, não sabia, tô por fora. Gente, eu vim aqui assistir, tô louca pra ver, eu só vi o Janiquini arrasando aí nas redes sociais e agora quero ver pessoalmente, né? Você vai amar, você vai se divertir, vai sair uma outra pessoa e eu espero que você seja mais... Abra suas. Estar no Priscila, Rainha dos Desertos é um marco pra carreira de qualquer bailarina, de qualquer menina que tem desejos. Fala pra gente, o que é sentir Priscila? Sentir Priscila é sentir poderosa, empoderada, da cabeça aos pés, saber qual é o seu lugar de fala, saber qual é o seu lugar no mundo e arrasar. Porque é assim, ser Priscila é arrasar, no deserto ou não deserto. O brilho pode, né querida? Vamos! E tá, 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 tá... Olha, eu chorei, eu me diverti. Eu fui tão feliz nesse espetáculo, muito obrigada, Splash, muito obrigado, UOL, por proporcionar que a arte drag queen, que me alimenta, me faz profissional, continua tocando meu coração. Espero que vocês se divirtam muito no Priscila, Rainha do Deserto, como a Chaka Drag Queen fui hoje. Viva a arte, viva o teatro nacional, viva a cultura do Brasil e viva Priscila. Por falar nisso... Eu vou de novo, vem também, você vai amar Priscila, a Rainha do Deserto.